Tchau É nóis! É o Brasil na pista, mano! . . . . . . . . . O que você não tem? Ficou! 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 O que você não tem que ser? Ficou muito mais fácil!! Ficou! Não tem jeito galera! Dois! Diz dengan 3 a 1 ezo, ó Ahh! Ficou! Ficou! Hoo! Ficou! 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 Tô muito mais que invadindo o carro, galera. É uma balada. Tô invadindo o carro, por favor, eu tenho uma declaração de socorro.